E no vídeo de hoje, você não sabe o que tá acontecendo, uma nova cara de sono, eu acabei de acordar E véi, o cara da geladeira, ele acabou de ligar, me acordou, agora são 8 horas e 20 minutos E o que ela tá vindo, pra Deus, é uma vez que eu não tenho ideia No vídeo vocês viram, mano, que eu já consegui esse fogão lindo, esse lindo fogão da Electrolux Ele tem apenas 3 meses de uso, mano, o cara só me vendeu porque o cara tá de mudança A geladeira, a mesma situação, ela tem poucos, pouquíssimos meses de uso Tá 100 mil novas, zerado, zerado, quando vocês verem, mano Vocês viram no último vídeo, mano, eu fui lá procurar a geladeira e eu achei aquela geladeira lá incrível E, mano, vocês viram, ela tá muito, muito zerada, mano Então, como vocês viram, a geladeira tava zeradinha, a gente foi lá O que é que tava faltando? Eu só cheguei em casa e me di pra ver se ela ia dar certo Se ia dar certo a geladeira maior, de 1,77m ou a menor de 1,70m E vocês viram que a que mais se encaixou lá foi de 1,70m Por causa que, mano, as duas ia sobrar o mesmo espaço, assim, basicamente pra cima, entendeu? Então isso dá pra resolver, sei lá Colocar algum peso ou algum... Isso aí, eu vou dar algum jeito de esconder esse buraco que vai aparecer Olha, a geladeira vai ficar aqui E eu... Ai, meu Deus, tô com a queijinha, tô nervoso, mano Tô chegando na geladeira Aí, ó, esse espaço que sobrou mais ou menos das duas Foi um espaço, tipo, a maior e isso, a menor e isso aqui Tipo, o espaço mínimo que sobrou Então, véi, não tem muita diferença de uma pra outra? Mas uma tava 2.200 e a outra tava 1.900 E como vocês viram, mano, a geladeira tá muito top, tava impecável Foi a única geladeira que eu precisei da OLX, tipo, que eu vi que tá realmente valendo a pena Porque, vocês sabem, mano, móveis usados não vale tanto a pena Porque pode tá com problema ou com alguma coisa Mas, véi, tá tudo sério Tô muito feliz, tô muito feliz A geladeira tá vindo, o cara tá vindo trazer Eu falei isso mais de 300 vezes no vídeo Mas é isso, tô ansioso pra chegar E vou me arrumar aqui, né, mano Como eu falei pra vocês Eu acabei de acordar, mano, com ele mandando mensagem pra mim Ele me ligando Ah, a geladeira tá no caminho O que é que acontece, mano Eu paguei 200 reais pra segurar a geladeira E eu falei pra ele que se tivesse entrega pra hoje de manhã Era pra ele me avisar, entendeu? Então, não era sem certeza, mano, velho Essa geladeira vinha agora de manhã Por isso que eu fiquei bem despreocupado, né, mano Só que aí, o que que acontece Eu tava dormindo, de boa, tirando meu soninho lá Aí, foi, ele me ligou Mano, é, consegui me encaixar com a entrega agora Então, tô me levar a geladeira Então é isso, mano, tô muito feliz Eu vou dar uma geral, né, lá por dentro Porque eu não sei quem que foi o último dono, né, mano Esse lance de comida, que a pessoa bota na geladeira Entendeu? Então, tem que ver tudo isso Ficou assim pra receber a geladeira Ih, você tá vendo aí? Uma mancha Isso aqui, mano, eu acho que foi comendo açaí, sabia? Vou trocar de blusa aqui rapidão Agora isso aqui tá top E é isso, mano Deixa eu arrumar lugar aqui tudo que tem que arrumar Pra receber a geladeira Se bem que não tem que arrumar muita coisa não, né, mano? Não tem que arrumar nada, na verdade Porque não tem nada pra arrumar Só esperar chegar Eu tô ansioso mesmo Vou ser sempre sendo sincero com vocês Tem uma coisa que tá me incomodando muito aqui em casa, véi Que é o quê? Essas coisas bagunçadas aqui, mano O que acontece? Eu tô pensando muito em... Como vocês deram a dica aí Comprar um guarda-roupa Nem que seja parcelado, mas novo, né, mano? O importante é que seja novo Eu não consegui comprar o fogão novo E nem geladeira novo Porque os que eu pesquisei, os fogão que eu pesquisei Tudo, véi, mano Os únicos novos em boas condições Era esses que era de mudança Esses bem zeradinhos Só que porém é um pouquinho mais caro Tipo 800 reais Esse que eu comprei, entendeu? Esse fogão eu comprei 800 Porém, mano O valor dele é 950 E um novo na loja Tá lá 1800 Ou seja Muito caro Qualidade muito boa Pesquisei muito sobre ele Sobre tipo pessoas que já usaram Pessoas Falando muito bem desse fogão da Electrolux Então ele é perfeito, mano Então foi uma sorte que eu tive de achar ele, mano Não foi uma coisa que tipo Ah, comprei um fogão usado Não, foi um semi novo Pouco usado E que eu tive muita sorte A geladeira foi a mesma coisa, véi O que acontece? Eu pesquisei muito Pesquisei muito Achei várias geladeiras de paia mesmo Tipo véia Com ferrugem no pé É Com não sei o que Recém-reformado Envelopado, entendeu? Tinha muita geladeira assim Tipo E bem cara Aí beleza Aí eu pesquisei uma geladeira muito boa Que não tivesse ferrugem Pesquisei na internet É Uma geladeira que é muito boa Que não dá muita ferrugem Essas da Inox, né? E que são bem bonitinhas E que tipo É cinza Do jeito que eu quero Porque como eu já falei pra vocês Eu acho muito da hora A paleta cinza Tipo Usar alguns móveis cinza Na casa Pra destacar com branco Que a parede tá branca Tipo aqui, olha Cinza e branco Então eu acho que vai ficar muito massa Vai ficar muito massa Eu espero que fique muito massa, né? Porque eu já comecei a comprar as coisas cinza O fogão cinza A geladeira Cinza que tá vindo Entendeu? E deu certo E falou que tá vindo fazer entrega E ele acabou de mandar mensagem aqui, mano Acabei de vir aqui A notificação Acabou de mandar mensagem Que chegou aqui Da botamento Ai, ai Vamos lá Vamos pegar essa geladeira Vamos pegar a geladeira, amor Vamos pegar a geladeira, amor A geladeira não Geladeira não Vamos pegar a geladeira, amor Chegou a geladeira, amor Chegou a geladeira, amor Chegou a geladeira, amor Assim, olha Tô a um minuto do local Parei aqui Numa padaria Bem próxima do local Então ele tá lá na padaria Vai lanchar E já vim trazer Eu falei pra ele aqui, ó Beleza, mano eu terminei já, tô descendo aí, tá? Então é isso, mano, eu mandei mensagem nele, ele me falou que tá só comendo lá na padaria, pra pegar um lanchinho e vai vir pra cá. Vamos subir com a geladeira. O comecinho aqui tá ficando. Aqui, olha, tá meio que cinza, né? Fogão cinza. A geladeira aqui da Eletrolux cinza. Aí fica geladeira, fogão. Ixi, acabei de lembrar de uma coisa. Vamos lá, mano, o que que eu acabei de lembrar? Que... Véi, é uma coisa que eu tava até esquecido, que vocês comentaram muito aí, véi, e eu fiquei tipo... Caramba, eu pensei que era só isso e faltou muita coisa aí, tô nem na metade. Falta comprar também uma máquina de lavar roupa, mano. Isso, falta uma máquina de lavar roupa, só que acontece. Eu não sei como que eu vou fazer pra parcelar algum desses móveis novos. Eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar parcelar uma máquina nova no meu nome. Não sei se vai aceitar, né? Porque essa loja é muita frescura, às vezes ela nem aceita escória, às vezes ela usa um outro método pra parcelar coisas. Então, como eu nunca parcelei nada em loja nenhuma, nunca parcelei, mano, então eu não sei se eu vou ter dificuldade ou não. Mas como o dinheiro tá bem pouco, mano... E não, mano, não sou mão de vaca, como vocês falaram. Não é mão de vaca não, mano. Vocês estão ligados que tem um monte de coisa acontecendo e eu não posso gastar tanto dinheiro assim, entendeu? E até porque eu não tenho tanto dinheiro assim pra gastar, entendeu? Não é à toa que eu tô falando isso tudo usado, entendeu? Usado entre aspas, mano. É novo, semi novo. Se Deus quiser, não vai me dar não vai, não vai me dar dor de cabeça, entendeu? Então, eles são muito novinho, pouquíssimos meses de uso, entendeu? Só se a pessoa usou três meses e jogou de cima de uma montanha lá, a ladeira bate depois, arrumou, ou quebrou, ou picudou. Vou ter a geladeira, o fogão, a cama e um sonho e morando sozinho. Mas vai faltar a geladeira, mano. Ó, a geladeira não, a máquina de lavar que fica bem aqui, olha. A máquina de lavar fica aqui, ligado nessa tomada. Bota o canozinho dela bem aqui pra entrar água, falou pra sair água, entendeu? Então, tá faltando essa máquina de lavar, mano. Já serve de dica pra vocês que tão morando sozinho, pra quem tá começando a morar sozinho. Vá pra OLX, mano, que não tem erro. Na OLX e conversa bem pra não levar algo também. Seja bem claro com a pessoa, entendeu? Conversa direitinho e procura também os maus que a pessoa coloca na descrição. Motivo mudança, entendeu? Essas pessoas geralmente tão com um produto novo e perfeito, só tão vendendo pouco justamente porque tão se mudando. Então, vale muito a pena. Tanto é que vocês viram, mano. Olha o que eu achei aqui, velho. O motivo de mudança. Olha o tanto de geladeira que eu precisei pra poder encontrar essa. Essa, essa, essa. Então, todos eles estavam com a mesma proposta, mano. E outra coisa, mano, o que vocês acham que eu deveria comprar, mano? Um guarda-roupa tipo closet, sem porta? O que vocês acham? Tem muita gente aí que tá comentando que acha que eu deveria comprar um desse pra ser diferente. Um closet ou um guarda-roupa tradicionalzinho com porta? Eu tava seriamente pensando num closet, mano. Eu acho que um closet seria uma boa. Mas comentei o que vocês acham, mano, que eu deveria pegar. Um guarda-roupa ou um closet? Como eu consegui comprar essas coisas um pouquinho mais abaixo do preço? Não foi um preço do novo? Do novo top? Entendeu? Então, eu acho que dá pra me comprar um closet, porque o closet é bem mais barato que o guarda-roupa. Cês tão ligado, né? Não é igual o guarda-roupa, que é mil, dois mil, tarará, entendeu? Então é isso, mano. Mas qualquer coisa eu vou trazer aqui atualizações pra vocês. Alguns momentos depois... Chegou! Chegou! Eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz, mano. Ele já... Ele falou que vai liberar o cara pra ir lá pro elevador bem, que é aquele que vocês viram no vídeo da mudança que eu levei pra lá, né? O bem é o elevador bem. Aí eu vou pra lá esperar ele pra poder dar uma subir junto com a geladeira. E é isso, mano. O cara vai trazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem esse elevador que é o novo, que não pode entrar. O lado bem fica pra cá, mano. Pra esse outro lado aqui. Tá tudo escuro? Acendeu a luz. Fica desse lado aqui, que é o lado onde faz entrega. Então, esse daqui é o lado bem, tipo, do elevador. Onde pode entrar carga, entendeu? A gente pode levar um monte de coisa. Então é isso aqui. Deixa eu descer lá pra ver se o cara já tá esperando. Esse aqui, mano, é o elevador de transporte, entendeu? Deixa eu descer lá embaixo agora, pra ver se o cara já tá. Que dança é essa, meu Deus? Que vergonha é essa o pessoal lá na câmera me assistindo dançando. Opa! E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos lá. Ah, tá aqui o carro. É isso aqui mesmo. Olha só, essa aqui é a geladeira. Eles encarparam certinho pra não ter risco de arranhar ou acontecer alguma coisa. Veio certinho, certinho. Como eu falei pra vocês, toda no inox, só tem que dar uma limpadinha aqui. Porque lá dentro eu vou limpar junto com vocês. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Olha só, cinzinha, linda tá ficando muito incrível tá ficando muito incrível olha ela é novinha dele mano não vinha novinha sem detalhe sem detalhe mano é só botar aqui e começar a comprar as coisas e botar aqui dentro velho olha esse aqui é o limite dela ó ela fica selada como eu falei para vocês olha o espacinho que fica na outra geladeira fica com um espacinho um pouquinho menor tipo não tá escrito o tanto que eu tô feliz com essa conquista aqui mano que essa geladeira aqui mano é um fio uma geladeira o primeiro filho ficar foi muito muito cara mas tipo vai compensar mano porque ela tá impecável com poucos meses de uso e uma nova dessas aqui mano quatro mil reais e eu espero que Deus quiser que não me dê dor de cabeça que vocês estão falando aí que móveis usados dá muito dor de cabeça no trabalho queima e não sei o que lá não sei o que lá Deus quiser não vai me dar dor de cabeça não nem que eu tinha meu pastor para orar nem que eu tinha amigo padre nem que eu compro um quilo de sal grosso e taca aqui na casa toda mas vai dar certo mano mas infelizmente é uma realidade móveis usados dá problema esse aqui tá sem novo o fogão tá sem novo e se Deus quiser não vai dar nenhuma dor de cabeça olha como tá na cozinha tá ficando linda velho linda 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 para combinar com esse cinza e com aquele cinza o que ia faltar era isso aqui ser cinza isso aqui ser cinza já pensou mano se eu envelopasse isso será que ia dar um tchanzinho a mais ou vocês acham que deve ficar branco mesmo o que que vocês acham eu deixo branco ou envelope os guarda-roupa para combinar com a geladeira e com fogão que é cinza e aqui é cinza também e os dois é da eletrolux bem viz qualidade mano qualidade velho os dois são de qualidade são de marca muito boa excelentes então é isso agora é sério mano às vezes ainda nem caiu a ficha ainda de tudo isso que tá acontecendo fogão geladeira já é uma realidade aqui já tá aqui dentro já faz parte da minha cozinha já vou poder fazer uma comprinha primeira comprinha do mês já vou poder a fazer o arroz a fritar um ovo já vou poder ficar de boa entendeu só tem a questão da roupa que eu vou ter que dar um jeito de organizar ela mano eu não sei como mas eu vou dar um jeito de organizar e e também tem a máquina de lavar né mano sobre a máquina de lavar porque máquina de lavar é caro vai cinco mil três mil e pouco o que que não é caro né mano o que da cozinha que não é caro tu sai ali fora para respirar você já volta com três sacola e 300 reais que tu gasta ou quatrocentos então tudo que é de casa mano é caro realmente muito caro porque tipo ver eu não sei porquê eu tive que estar vivendo para poder entender o porquê que é caro as coisas mas ainda não consigo entender e sempre tem coisa para comprar mano como você estava comentando cozinha e casa é um caminho sem fim tipo é um círculo sempre está comprando alguma coisa arrumando trocando mas isso é bom mano isso é isso é muito bom porque tipo sei lá dá uma sensação que tu tá no que é teu é comprando duas coisinhas organizando jeito que tu quer uma casinha uma pesinha eu acho que é bom eu consigo imaginar que é igual um carro não tu compra um carro e tu e tu vai arrumando uma coisinha ali outra coisa ali ah vou dar uma envelopada aqui colocar uma adesiva então ah vou colocar uma capa de couro no banco ou então ah vou trocar multimídia colocar uma multimídia mais atualizada então isso é igual casa mano tu sempre tá atualizando sempre tá deixando do teu jeitinho do teu gosto e é isso mano então eu não tô reclamando que é ruim ficar gastando sempre com casa ou que tu sai e traz com sacola e é ruim não é reclamando mas que tipo não sabia que era assim né mano não sabia que era assim que era essa realidade que tu gasta muito mesmo mas é isso mano é uma vida nova coisas novas estão acontecendo e me adaptando a uma rotina nova a coisas que tem que acontecer que acontece já que é indício de comprar as coisas e gastar e tudo que eu gasto mano vai ficar pra sempre aqui olha no meu apartamentozinho vai ficar pra sempre aqui essa geladeira vai ficar pra sempre aquele fogão futuramente posso atualizar a tosse se eu atualizar eu vou doar ou dar pra alguém entendeu mas eu não tô falando que eu vou trocar agora não só falando assim futuramente lá na frente porque tipo velho eu tô criando um amor muito grande por toda coisinha que eu compro aqui entendeu então de logo eu já não penso nisso mas é isso mano é muito gratificante eu agradeço primeiramente a deus depois a vocês por me acompanhar por estar aqui comigo vivendo tudo isso comigo esse sonho e conseguir minhas coisinhas e é isso tudo atualizado pela minha casinha olha lá tá aqui a cozinha é mano isso aqui me incomoda muito esse amarelão eu tenho eu vou perguntar da administração se eu posso trocar comprar um outro mais bonitinho pode deixar isso porque tá muito amarelão isso só tem umas tomadas amarelando também que eu tenho que trocar vamos lá cozinha tá aí aqui que é que nós temos temos essa mesa que inclusive eu até troquei ela de lugar porque mano porque desse jeito aqui a pessoa tem mais liberdade para sentar e para sair da mesa tipo ela senta aqui pode passar por aqui e sentar nessa outra aqui essa bagunça aí mano porque eu tava editando vídeo então a pessoa pode ter liberdade para sentar em qualquer lugar mano e sair afastar e sair entendeu então por isso que eu preferi deixar assim ó ficou com mais espaço ficou mais de boa aqui mano futuramente vou comprar uma tvzinha e colocar aqui na parede entendi só que isso aqui eu tenho que envelopar porque esse cinza um aqui tá me incomodando vou colocar alguma coisa uniforme de cima baixa entendeu para poder colocar a tv mas é isso tá no banheiro que tem de novidade foi a luz daqui que tinha queimado que eu arrumei coloquei essa grandona cês viram né aqui tá a mesma coisa também e o quarto tá essa bagunça essa tristeza aqui ó a cama tá arrumado deixa eu peraí deixa eu arrumar direito esse trem aqui tá arrumado coloquei cama posta uma cama posta meio feio né eu sei que eu tenho que melhorar na minha cama posta mano eu sei porque eu sou homem né homem é complicado não sabe ver homem é bicho do mato não sabe arrumar as coisas direito não fala como que ficou agora tá do mesmo jeito tá mano mas na minha cabeça tá arrumado na minha cabeça tá arrumado pode estar amassado lá mas na minha cabeça tá arrumado então isso calma posta aquela costinha eu tenho que trocar também essa vermelha tá me incomodando um pouco muito vermelhão e é isso eu queria muito ligar ela só que o que acontece não posso ligar ainda porque como ela veio de transporte veio com gás balançando lá atrás se eu ligar ela pode queimar o cara falou que toda geladeira é isso tem uma geladeira nova ou não se balançar muito ela tipo no transporte se ligar direto na tomada ela pode queimar pode queimar o gás o gás não motor pode queimar qualquer outra outra coisa na geladeira tá e essa geladeira vocês viram naquela acende um led estão ali dentro um led brancão tipo quando tiver pegando alguma comida mano vai dar vai ser fácil pra chave vai tá claro lá dentro vocês viram né ela é incrível vocês viram no dia que eu testei lá então é isso mano enquanto eu não posso ligar ainda eu vou dar uma limpeza nela vou dar uma limpada a limpada vai ser mais aqui por fora porque dentro tá impecável talvez eu passe um pano um pano dentro também entendeu então é isso o brasil o 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 lavado e limpo no grau né para não ter melhor agora mano vamos limpar a parte de fora daí vamos limpar aqui a parte de fora que vocês estão vendo que tem várias manchinhas e tal vou tentar dar uma limpada para tentar tirar vou tirar um pouco para frente para poder limpar a lateral também mano então vamos dar esse grau agora essa parte aqui eu tive que lavar cubinho por cubinho porque isso aqui vai gelo dentro né e tem que ter mais um higiene não vai que ficou alguma algum pedaço de alguma coisa aqui dentro entendeu e aqui velho eu vou colocar aqui dentro né colocar bem que ele encaixa os dois e aqui eu vou começar a lavar logo agora eu vou terminar isso aqui detalhe mano ela 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 é naquela tecnologia cross-free quem souber explicar melhor mas basicamente pelo pouco de vídeo que eu vi é que esse sistema ele é tipo um ar-condicionado ó tá vendo esse monte de sair de ar daqui e de cima é por onde sai o ar frio o ar gelado que deixa é tudo resfriado o bom disso que não cria aquelas prostas de gelo aqui de monte de gelo igual naquela geladeira antiga já geladeira antiga um outro sistema que é tipo um tubinho de cobra que esfria eu não entendo muito bem mas o que eu sei explicar da forte frio é isso não quer bem melhor por conta disso que não cria aqueles monte de gelo aqui entendeu e aí o 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 tempo aí fora e por dentro tá top tá uma coisa tá me incomodando mano esse lá já daqui que eu já vou pegar vou dar aqui dentro para quem não sabe mano isso daqui é as lâmpadas que eu que eu troquei daqui de cima que eu tirei ela daqui botei essas grandona aí ficou a caixa aqui com as lâmpadas ver com o tempo eu vou dar um jeito de jogar fora isso daqui eu acho que eu vou anunciar na olx quando eu trocar isso aqui que eu vou tirar isso e botar aquelas quadradinha que eu já falei para vocês umas quadradinha com led aí eu vou anunciar isso aqui para vender na olx eu acho ou doar para alguém clipe pela minha nova geladeira um clipe barra tudo pela nova geladeira eu comprei limpa usar e top para usar bom essa é a minha conquista mano eu tô muito 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 feliz consegui uma geladeira geladeira muito boa muito perfeita e não foi tão caro o valor não foi tipo foi caro mas não foi tão caro é um produto um produto uma coisa que vai ficar comigo pelo resto da vida ela é muito boa muito novinha como vocês viram aí ela tá zerada e ela é do jeito que eu queria olha aço escovado mano bem aço escovadinho não é adesivo mano é aço mesmo escovado tá perfeita linda linda tem que reclamar vai combinar super com fogão entendeu então é isso comenta que vocês acham dessa paleta de cores que eu escolhi que é cinza e branco se você tiver alguma ideia comenta ideia também dicas sobre o que eu posso fazer aqui na cozinha de alguma coisa que você acha que vai ficar muito bom e é isso mano agora eu vou só esperar o tempo né de uma hora mais ou menos para testar o próximo vídeo vai ser o vídeo de primeira compra ou eu vou ver se eu acho algum alguma coisa para colocar minhas roupas por enquanto nem que seja aquele negócio olha ansiedade batendo aqui calma ansiedade aí eu vou ver se eu acho alguma coisa para ir organizando as roupas por enquanto nem que seja um aquele negócio que vocês colocam que foi vocês falaram nos comentários que é que é sem as portas é um armário um homem deus um guarda-roupa sem porta que é tipo um closet nem que seja um closet baratinho por enquanto lá na frente eu compro guarda-roupa top de dois mil reais ou de mil e pouco mas por enquanto eu preciso muito de alguma coisa para organizar duas horas depois ficaram-se duas horas depois que eu limpei mano foi dez horas que a gente montou 10,11,12 então passaram-se duas horas e é isso aqui nossa geladeira que nós testou lá né vamos testar aqui de novo tem que testar de novo foi mano lá vai ligada ó já foi mano ela fez um barulhinho aqui ó vou ligar e desligar para vocês verem de novo ó para vocês verem o barulhinho que fez vixi será que podia desligar eu fiquei na dúvida mano será que podia ligar e desligar tomara que eu não tenha feito merda hein tomara já fiz né vamos lá ligar agora para vocês verem peraí peraí deixa eu acertar aqui o buraquinho buraquinho não vai ele pronto lá vai é agora pronto mano deu certo velho deu certo já deu a ligada tá saindo aqui já o ventinho Bora ver aqui dentro aqui que você tá funcionando de boa olá mano olha lá olha só olha a luzinha velho eu vou colocar tipo as frutas aqui os negócios vai ficar tudo iluminado velho olha só muito perfeito mano muito perfeito e pelo que eu entendi mano é a temperatura ó então apertar aqui uma vez aumenta máximo eu vou deixar aqui no meio que ó mínimo no meio no meio eu acho que é uma temperatura boa então é isso mano tá aí a geladeira perfeita para me começar a usar e fazer a primeira comprinha do mês então é isso mano eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu tô gostando muito dessa nova experiência de tudo que tá acontecendo de cada coisinha que eu tô conquistando de cada coisinha pequena coisa grande de tudo que eu tô conquistando mano eu queria agradecer muito a vocês por estarem comentando em peso aí muito muita chuva de comentário quem nunca morou só quem tem vontade vai em frente mano você não vai perder tempo queiram isso para a vida de vocês é muito bom ser independente ter suas coisinhas conquistar as coisinhas do zero olha eu aí velho que tipo tô aqui papo de uns seis meses falando em tentar morar alugado nem morar no meu lugar era tipo morar alugado para tentar essa experiência de morar só então graças a deus deus abriu as portas eu consegui comprar esse apartamento graças a deus e as coisas então me mobiliando de pouquinho em pouquinho e graças a vocês também mano que comentem que dão apoio que assistem cada vídeo que dê cada comentário cada comentário cada curtida vocês compartilham tem gente que compartilha tudo isso me ajuda muito tudo isso me motiva muito e me ajuda a ser o que eu sou hoje só graças a vocês também então muito obrigado ao carinho de vocês de novo vocês são incríveis vocês são minha família e tamo junto mano isso daqui também tudo isso está acontecendo a conquista de vocês também está sendo possível graças a vocês estão me acompanhando que estão acompanhando vai então acompanhando e acompanhando até garejando então é por isso que eu sempre peço dica de vocês mano e sempre peço idéias que algumas dicas de vocês que cai muito bem com a minha realidade eu vou e faço mano entendeu tipo por exemplo do apartamento vocês devem de comprar apartamento também vocês ficaram pegando muito pra mim falar que vai ser seu aluguel jogado fora não sei o que vocês deram muita dica que foi muito útil para mim muitas dicas então é isso depois que eu aqui no que é meu desfrutando o que é meu morando sozinho e é isso velho queiram isso para a vida de vocês estou muito feliz e o próximo vídeo aí vai ser a primeira compra do mês ou comprando o negócio daqui como é que é o nome velho deu branco de novo meu deus do céu o closet então é isso gostado deixe o like comentem e tamo junto muito muito obrigado pelo carinho de vocês